Tanto é que aqui no Brasil, quando aconteceu, teve um monte de árabes que pulou pela janela e fugiu para não passar pelo doping. Se você achava que nunca havia tido doping no fisiculturismo, histórias de doping que todos vocês passaram. Baratos suplementos. Link na descrição. Cupom MN. Como é que foi sua preparação de 2007, Gleison? Foi tranquila? Foi bem? Na verdade, 2007, esse campeonato que vocês estão falando é de 2008. É de 2008, né? Não, esse é 7. Não, eu estou falando de 2007. 2007, um brasileiro? Brasileiro, eu fui no Rio. Ah, tá. O maior profeta do Serafim. Foi, foi mesmo. Esse campeonato, ele teve, assim, para mim uma... Eu não preparei do jeito que eu gostaria. Por que que acontece? Como eu achava que a categoria se dividiu, que antes era acima de 90. Aí foi para 90 a 100 nesse ano. Eu achei que ia chegar com muita chance, como eu cheguei. Eu acabei em sétimo lugar no Mundial da Coreia. Aí, só que é o seguinte, eu não usei nada praticamente, né? Eu fiquei um tempo tentando fugir do doping e tal, aquela coisa inocente, entendeu? Mas eu fui, tentei ir limpo, entendeu? Usei só GH mesmo e fui limpo. No brasileiro? Não. Estou falando do brasileiro? Fiz o trabalho todo. Fui no brasileiro limpo. Tem que fazer porque você tem que chegar no Mundial limpo. Chega no Mundial limpo. É 6 meses. O Mundial era com doping. É até hoje, Renato. Até hoje? Até hoje. Mas não era regra, era o meio de um sorteio. Não. Não, sorteio na categoria. Os cinco primeiros fazem três doping. Duas ou três doping. Aí eu sorteio os três. Peraí, mas como é que o Corrêa passou no doping? Não passou. Ele não foi sorteado. Era sorteio. Era sorteio. O que eu estou falando? É sorteio? É sorteio. Colocava a bolinha. Mas é nos finalistas. Hã? É nos finalistas. Cara, é 6 finalistas. 6 finalistas. Era um top 6. Pegam 6 bolinhas, uma laranja e 5 brancas. Quem pega a laranja... Eles pegavam tampinha de garrafa assim, quatro da mesma cor e duas diferentes. Põe numa sacola preta. Quem pegou as duas iguais, vai pro doping. Vai pro doping. Tanto é que aqui no Brasil, quando aconteceu, teve um monte de árabe... 5 bolinhas brancas e uma laranja aqui no Brasil. Que pulou pela janela e fugiu pra não passar pelo doping. 2014, não foi lá em Brasília? Isso. E lá em Brasília, é isso. Eu vi o cara passar pelo doping. O Ardani. O Armedo Ardani. É. O cara dá 90 quilos. Eu estava, você estava no Sul Brasileiro de 2017. Sim, que teve doping. Sul Brasileiro. Do nada, chegou uma comissão de doping lá. Como assim? Do nada. Do nada. Eu, quem foi o campeão overall da Clássic Fisic foi o... Acho que é Fábio. Não. Que nada. Foi o nosso menino lá, que você já foi preparador dele. Que fez um... Que participou da Clássica dos Campeões da Max agora. Ô meu Deus, me perdoa que eu esqueci o seu nome agora. Vitor Porto. Vitor Porto. Não, que Vitor Porto. Clássic Fisic. Clássic Fisic. Ô meu Deus do céu. O Halisson Flávio. Ô Halisson, é verdade. Perdão, Halisson, hoje eu não tô bem. Acho que o Júlio me deu algum remédio. Revela. Releva, releva. Serrou com o meu remédio. O Halisson foi campeão overall. Ainda era fisiculturismo clássico, não era Clássic Fisic. Ele foi campeão overall seco, todo cortado, físico absurdo. Perna absurda. Ele ganhou. Quando ele ganhou... Chega aí. Quando ele ganhou, nós pegamos, eu ajudei ele. Em vez de ele descer pela escada do palco, da saída, ele desceu a escada do palco pela entrada que dava pro corredor, lembra? E ele saiu correndo. Foi pro estacionamento. Fugiu, tá certinho. Fugiu, por quê? Você descia do palco, a mulher já vinha com o potinho. Desceu ao contrário. E o Marcelo Cruz fez a mesma coisa, só que na categoria Open eles não foram. Eles estavam indo no fisiculturismo clássico. Por causa da Olimpíada. E nas categorias femininas. É, porque é a única que passa e eles precisam... No Bahrein, depois da final, você já desce o backstage e o pessoal já tá lá. E vai direto pro campo esperando. Não tem como. Já tem uma visão de branco esperando. Você já tá com o potinho. Já tinha a mão de perante. Já tá esperando ali. Não tem ideia. Você desce do palco e os caras já estão ali. Eles veem você fazendo? Não. Ou dá pra lançar um truque e levar um saquinho no saco? Não, não dá. Não dá. Fica olhando ali, manjando. Fica manjando. Fica manjando ali. Manja do teu lado. Ele fica assim. O mais bizarro que eu vi, que eu presenciei, foi esse de 2014. Que o campeão overall... Tem o mais do nosso lado. Foi lá, foi o campeão. O árabe gigante. O cara dá super pesado. Eu sei. Fala que ele tava com 124 quilos. Um negócio assim. É, eu conheço ele. Você conhece. E aí, quando ele saiu do palco, eu fui andando em direção à lateral, que eu tinha acesso. E entrei assim, como se fosse o backstage, atrás do palco, né? Já tava o comitê todo ali, cara. Ele saiu com o troféu, deu de cara com o pessoal. Ele botou dois pés no degrau, cara. Já botaram lá a cestinha pra ele sortear. Um cara de 120 e poucos quilos é natural na cabeça deles. Cara. Aí ele botou a mão. Não foi sorteado. O cara comemorou mais do que o overall. Do que o título, é. Eu vi o que foi sorteado. Renato, a gente tinha... Ia comemorar nessa hora, né? A gente tinha uma pergunta que a gente se fazia a todo momento. Tipo... Tostinis, tá ligado? É, você vai pro Mundial pra passar na prévia ou pra passar no doping? Era difícil ir, né? Você tem que escolher. Escolher. Passar nem da prévia. Meu, o Mundial não era pra qualquer um. 45, 50 atletas por categoria. Quando era pouco. Quando era pouco. Teve vez de eu bater 80, 90. 80, 90 caras em uma categoria. Numa categoria. Tipo, até 85. 80 atletas. Teste de doping. 2 em 6. 2 em 6. Cara, é 40%. 33%. 33%. 2 em 100. Distância. Por que Mundial eles fazem na Ucrânia? No Marrocos? Não podia fazer em Las Vegas? Não podia. Era só em lugar extremo, cara. É porque os Estados Unidos, eles não se misturam. A NPC sempre foi separada. Então, o pessoal nunca trouxe pra América. Ali dominava a NPC e a IFBB, ela tinha um acordo com a NPC, do tipo, eu deixo vocês usarem a palavra IFBB, vocês usam a palavra IBB, só que é o seguinte, você, entre aspas, é IFBB nos Estados Unidos, eu sou IFBB no resto do mundo. Uma coisa assim, não é? É. Mesmo porque ninguém gosta de americano lá do outro lado do mundo. No Bahre, então, é isso. Tanto é que os americanos nunca tiveram hegemonia em campeonato mundial. Nem tem coragem de jeito. É, exatamente o contrário, eles não têm tradição em campeonatos mundiais. Não tem tradição, mas por causa do boicote, né? Porque não dá pra falar que os americanos são melhores, né? Não, mas eu acho que eles não vão tanto por uma questão financeira, eles teriam que atravessar o mundo, Renato. Com tanto campeonato lá? Com tanto campeonato lá, não faz sentido. Com o Mr. Olympia lá? É isso. Com o Arnold Ohio lá? Você tá perto do ouro, você vai pro outro lado? É isso aí. Não faz sentido. Na época, era mais fácil o cara se preparar, ir pro National e, de repente, ganhar ali e já virar pro. Tá aí, essa pergunta. Por que vocês queriam tanto... Não podia. Não podemos. Pra você se profissionalizar, não sendo americano, você precisa de cinco títulos overais regionais nos Estados Unidos. Naquela época, né? Até hoje. Não, até hoje eu não vou ser conto. Sim, não, é que agora você só tem os shows que dão um profissional. Pois é, eu tô falando, naquela época era desse jeito. Isso, naquela época era desse jeito. Então, ou você ganhava cinco shows pequenos, overais, que você tinha o direito a um Procard. Cinco brasileiros? Exato, mas se você fosse gringo, se você não fosse, você não precisava, entendeu? E se você é brasileiro, como é que você profissionalizar? Cinco campeões, cinco vezes, e você não pode participar do National, que é só pra americanos. Ah, cinco shows nos Estados Unidos. Cinco shows nos Estados Unidos, cinco regionais. O National, ele é exclusivo pra americanos, é o único. É o único evento pra americanos, é isso. O National foi o que o Kaique virou pro, não foi? Foi no National? Não. Foi qual? Não, foi no National, só que o Kaique é cidadão americano. Ele é cidadão americano, só pra galera saber qual que é o campeonato. Ele foi no National mesmo, é o evento mais forte e amador que existe nos Estados Unidos e no mundo, provavelmente. Se você achava que nunca havia tido doping no fisiculturismo, histórias de doping que todos vocês passaram. Julião já pegou a sacolinha lá pra ser sorteado? 2007, 2008, 2009, uns três anos. Foi sorteado alguma vez? Nunca. Caraca, Julião, você tem estrela aí. Então, mas aí que tá, eu nunca fui pra final. Ah, entendi. Era os top seis, né? Eu já cheguei em sétimo. Quase. Cheguei em sétimo, poderia ter ficado em quarto. Pegou final, Gleice? Peguei. Peguei em 2008 no Bahrein, né, Julio? A única vez, cara. A gente comemorava como... Como se fosse uma vitória. Uma vitória, velho. Serafa. O Serafa foi em terceiro. Segundo. Segundo. Não, não, terceiro. Segundo. Segundo. Na Coreia. Não, na Coreia foi em terceiro. O Eduardo em primeiro. Ele em segundo. Não, o menino foi em segundo, não foi? Não, foi topar os dois. É. Eu achei que ele tinha ficado em terceiro, então foi isso. É. O Serafim já bateu na trave. E os caras falaram pra ele que ele não ia ser campeão mundial, velho. Os árbitros. Falaram. O Serafim, segundo. O Serafim, segundo. Agora tem uma história engraçada desse, da sacolinha no Bahrein. Porque eu fiquei em sexto, né? Aí o egípcio, bicho. O egípcio ganhou. No estilo Nasser? É. Aí todo mundo desceu, todo mundo desceu e começou a tirar as bolinhas. Falei, vou ficar por último, né? Vou ficar por último. Aí o cara não descia, ficou fazendo pose lá no palco, recebendo as honras. E o pessoal tirando a bolinha. Aí já saíram duas bolinhas vermelhas. Só faltava uma bolinha vermelha. Faltava uma vermelha e uma branca. Aí eu ia tirar, o cara passou toda uma renta, me deu um empurrão ainda. Foi e meteu algo campeão. Pegou a vermelha. Pegou a vermelha. Amém. Amém, né? Amém, cara. Vai, prego. O mundial daqui do Brasil foi diferente. Eu preparei o Shen. Ele ficou em quinto. Porque o coreano ganhou a categoria e foi pego no dó. Por quê? Eram seis bolinhas. Ele era o primeiro a pegar. Ele era o primeiro colocado. Ele pegou a laranja. Logo o primeiro. Cara, os cinco primeiros comemoraram muito, velho. Eu vibava. É, porque... O José Carlos que levou um título mundial assim. Um overall. Ele ficou em segundo overall. No primeiro mundial que ele foi, ele ficou em segundo. No segundo, quer dizer, o primeiro ele ficou em décimo quinto. Segundo, ele foi, ganhou a categoria e ficou em segundo no overall. O campeão foi pego no doping e o José Carlos ficou com o título de overall. Caraca, velho. Foi mesmo. Mundial. Nossa. Mundial. 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 E aí